Oi, oi, gente! Chegando por aqui com uma massa que serve tanto para doguinho quanto para hambúrguer. Ela é econômica, fofinha e super versátil. Então, vem comigo aprender a preparar. Eu sei que vocês estão curiosos para aprender este pão que serve tanto para hambúrguer quanto para cachorro-quente. Eu utilizei o fermento flashman com melhorador, que deixa o pão mais macio. E aí, a textura dele é essa daqui, ó. Mas pode ser substituído por um envelope de fermento flashman comum. Água levemente morna, temperatura de banho de bebê para não queimar o fermento. O açúcar, eu vou utilizar açúcar refinado, o sal, a manteiga, de preferência em temperatura ambiente. Meio quilo de farinha, que já está aqui separado. E para pincelar, o que eu vou utilizar, gente? Egg wash. Egg wash, nada mais é que uma gema de ovo, que eu vou adicionar ou 20 ml de óleo, ou de leite, ou de água. Isso vai dar mais brilho no nosso pão logo depois de pincelar o gergelim. Então, vamos lá, gente. Vou começar colocando aqui a água com a manteiga. Nessa tigela aqui, eu já tenho a farinha de trigo que eu vou utilizar. Vou juntar, então, o açúcar e o fermento. Colocar aqui com o melhorador. Agora aqui, gente, nós vamos misturar. Depois de misturado, sim, que eu vou colocar o sal. Adiciono, aos poucos, aquela manteiga com a água do início da receita. Aqui, gente, com aquela quantidade de farinha, a nossa massa vai ficar bem pegajosa, conforme estão vendo aqui. O que vai acontecer agora, gente? Eu vou deixar ela crescendo assim nessa textura. E quando ela já estiver crescida e dobrada de volume, mais ou menos uns 40 minutinhos depois, a gente vai modelar e aí sim colocar um pouquinho mais de farinha. Passados 50 minutos, demorou um pouquinho mais para a massa dobrar de volume. O que eu vou fazer agora? Eu vou modelar esses pãezinhos. Que aqui, no caso, eu fiz doguinho, mas poderia ter feito pão de hambúrguer. Tenho sete salsichas partidas ao meio. E eu vou colocar uma água quente. Para tirar o gelo dessa salsicha, para ela não atrapalhar o crescimento da massa. E agora, eu vou cortar tiras dessa massa, para enrolar em cada um dos pedaços. Agora, a gente vai pincelar com o egg wash. Pegue a gema e junte o óleo. Aqui, no caso, poderia ser água ou leite. E essa mistura vai facilitar o pincelar, porque vai ficar uma gema mais fluida. E, dependendo do ingrediente que você colocar aqui, vai ficar ou mais brilhante, ou mais opaco. Aqui, no caso, eu coloquei o óleo, que vai deixar bem mais brilhante o nosso doguinho. Vocês vão ver que é bem mais simples de pincelar. Rende muito mais a gema e fica mais bonita a aparência. Agora, a gente vai deixar crescer até dobrar de volume. E depois, a gente vai assar. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar a gelinha, para deixar ainda mais bonito. Agora, vamos deixar crescer mais ou menos uns 20 minutinhos, até dobrar de volume. E, em seguida, a gente vai levar ao forno. Enquanto isso, eu vou modelar o pão com o restante da massa. Vai enrolando, sem apertar muito. A gente vai também pincelar essa parte do pão, né? E deixar crescer. Se vocês tiverem uma embalagem inteira de salsicha, não vai sobrar essa massinha aqui, tá? Aqui só sobrou porque eu tinha utilizado algumas salsichas. E deixa crescer. Aqui, gente, ó. Demorou 20 minutinhos para ficar assado o doguinho. E o pão vai demorar em torno de 35 a 40. Mas olha a textura dessa massa. Ele esmancha na boca. Fica uma massa super levinha. E a salsicha fica macia. Façam, vocês vão amar essa receita. Tanto para faça e venda, quanto para aniversário. Ou mesmo aqui, no caso, foi o almoço de hoje. E o pão, olha a fofura dessa massa. No fim, eu ia fazer ele em formato de mini hambúrguer. Mas, como não tinha o pão para o café da tarde, resolvi fazer tipo pão caseiro mesmo. E ficou perfeito. Façam, gente. Dá para rechear também este pãozinho aqui com o que vocês quiserem, tá? Inclusive, colocar recheio de frango, de linguiça, recheio de salamito, de presunto. Só não coloquem recheio doce, porque essa massa é uma massa salgada. Mas, assim mesmo, purinho, só com uma manteiga, já vai fazer sucesso aí na sua casa. Fica um pão que desmancha na boca. E ainda, gente, com uma textura leve, saborosa. E, conforme vocês viram aqui, não precisa nem sovar. Então, faz essa receita, me conta aqui nos comentários. Compartilha para ajudar esse canalzinho a crescer. E desejo a todos um ótimo final de semana. Beijos e até o próximo vídeo.